Olha só, em Governador Valadares, um homem de 40 anos foi preso por cometer o crime de furto. Aonde? No bairro Santa Rita. No bairro Santa Rita, de acordo com o boletim de ocorrência, o criminoso possui várias passagens pela polícia pela mesma prática criminosa. O repórter Ivan Duarte volta ao vivo, conversando comigo aqui no Balanço Geral. Tem gente que não se emenda, né, seu Ivan? Tem não, viu, Saulo? Mais precisamente, este furto aconteceu em uma casa que está localizada na rua João Lopes da Silva, no bairro Santa Rita. E olha como foi a dinâmica, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência, este suspeito arrombou uma janela da residência, entrou para dentro da casa, depois arrombou a porta de um quarto e acabou levando mil reais, um aparelho telefônico e também uma furadeira e uma serra de mármore. O dinheiro, Saulo, pertencia a um aposentado de quase 90 anos de idade. Depois que os policiais foram acionados, eles fizeram uma apuração e perceberam que as características daquele suspeito eram semelhantes a um homem que tem o costume de cometer este tipo de crime ali no bairro. Foi então que os militares já sabiam por onde começar, né, Saulo? fizeram um rastreamento e logo, imediatamente, conseguiu encontrar e prender este suspeito. A PM conseguiu também recuperar dos mil reais, conseguiu recuperar 700 e o aparelho telefônico que foi entregue à filha do homem que é vítima, que foi vítima deste furto. Viu, Saulo? Pois é, Ivan. Obrigado pela sua participação.